Olá, 20 de outubro de 2019. Este é o Minuto JMM com notícias direto de Wuhan na China, onde acontecem os sétimos Jogos Mundiais Militares. Dia especial hoje na piscina. Conquistamos quatro medalhas importantes na natação. Dois bronzes, um com a sargento Daiane Dias nos 50 metros peito e outro com a equipe feminina de revisamento 4 por 100. A prata veio nos 50 metros peito feminino com o Jennifer Conceição. O primeiro lugar do pódio também foi conquistado hoje pela equipe de natação do Brasil. A equipe masculina de revisamento 4 por 100 conquistou o ouro e não só isso. Também bateu o recorde dos Jogos Mundiais Militares com um tempo de 3 minutos, 14 segundos e 36 milésimos. Uma medalha muito comemorada pela equipe. Ainda sem sairmos das piscinas, mais boas notícias. No Life Saving ou Salvamento Aquático, nós tivemos quatro medalhas de bronze. Duas na categoria 50 metros de transporte de manequim, com Guilherme Rousseaulem e Priscila de Souza. O revezamento aquático feminino e masculino também conquistaram a medalha de bronze. Amanhã tem mais provas do Salvamento Aquático. No vôlei de praia, Simon Santos e Gustavo Carvalhais perderam para a dupla de Oman. Mas no dia 22, eles pegam o Sri Lanka. No judô, três bronzes. As conquistas foram dos sargentos Davi Moura, Leonardo Gonçalves e Beatriz Souza. Dia 22, tem mais judô pela frente. Uma medalha inédita foi garantida para o Brasil agora no tiro com o arco, na categoria Flecha da Morte. Batemos a França e agora a gente vai para a final com a Itália. Bom momento também no golfe masculino. O Brasil segue liderando a competição e atrás estão os países como Estados Unidos e França. O Brasil ocupa agora a terceira posição no quadro geral de medalhas, com dois ouros, seis pratas e oito bronzes. Na liderança estão os donos da casa. Essas são as notícias até o fechamento da nossa edição. E a gente continua acompanhando os resultados do time militar Brasil nos Jogos Mundiais Militares. Até mais!